Ok, máquina do inferno de animação Quem não me conhece nunca assistiu a malhação Vim dos Estados Unidos de Viana O que li o tamalu pé, 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 pé É assim, tamo DJ, sale Tamo DJ, sale Tamo DJ, é assim Tenho meu amigo que não trabalha A vida dele, chular os outros Tenho a minha amiga que não trabalha A vida dela, partir os braços É com o nangá, é com o nangá Não trabalham, é com o nangá Aí é bo que é bo É com o nangá Não trabalham, é com o nangá Ah, 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 ah Lulundo, lima todo, Lulundo Oh, Lulundo Ah, 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 Lulundo Ah, 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 ah Vamos embora na casa do senhor Sentem Máquina do inferno, animação Que foi que é disco? Que foi que é disco? Que foi que é disco? Máquina do inferno não é curioso Como DJ, fala Coragem, coragem, coragem ao senhor Coragem, coragem, coragem ao senhor Oh, neném tá chorando Pai dele, neném tá chorando Mãe dele, neném tá chorando Pai dele, neném tá chorando Mãe dele, é assim Somos todos angolanos Quem não sabe cantar isso Não é angolano Ai, minha angola Come on, DJ Celso Sala DJ Celso É assim Angola vando de revolução Pelo poder popular É patrónica Liberta O seu povo maçona Agora todo mundo comando o ar Assim Segura minha mão Se você me deixar Eu vou cair DJ tocaço Se você me deixar Eu vou cair Sim, soube DJ Sala Não soube DJ Sala Sim, pode DJ E se é Che, já faze frio Che, tipo uma cumba Che, já faze frio Che, tipo um peitiço Che, já faze frio Che, tipo uma cumba Sim, soube DJ Sala Sim, soube Che, tal Che, tal Che, tal É, é, é Che, quem foi que diz Eu sou Quem foi que diz Eu sou Não é Que foi que diz Eu sou Quem foi que diz Eu sou Quem foi que diz Que você não é Mangolê Não é Fui Eu sou Ai, maio Come on Más agressividade Agora essa porta Vou subir assim É, é Maiolê, 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 maiolá Gasá que dílan, gasá que dílan, gasá que dílan, gasá que dílan, gasá que dílan Toma Che, bebê gasosa, vale a pena beber cerveja Bebê gasosa, vale a pena beber cerveja Che, bebê gasosa, vale a pena beber cerveja Che, bebera Che, bebera Oia É muita vida É muita agressividade Máquina do inferno, microfone É assim O fininho é grande, gatuno Me roubou as minhas noias O fininho é grande, gatuno O fininho é grande, gatuno O fininho é grande, gatuno Me roubou as minhas noias Ai, ué Chora, não chora É, canta, não canta Ai, ué Chora, não chora É, canta, não canta É assim Anime, anima, solta, cuia Máquina do inferno, microfone É, tá, tudo bem